Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos e hoje é dia de falar sobre o BRCR11, seu relatório gerencial em novembro de 2022 vou dar uma olhada aqui no portfólio, o preço, o dividendo eu já tenho outros vídeos aqui sobre o BRCR11 vou deixar aqui na tela final, no comentário, na descrição pra você ver também, talvez esse vídeo seja um pouco mais rápido mas eu sempre gosto de falar aqui no Status Invest daquele panorama geral, a gente pega o Dividend News nos últimos 12 meses, 9.86 nada demais, tá até um pouquinho alto, normal pras lajes de comparativas mas dado alto risco, alta vacância do BRCR, realmente não tem nada demais isso aqui uma desvalorização em 12 meses, 12% então ele tá mais próxima da mínima em 52 semanas do que da máxima então a gente vê que por um ano caiu bastante um PVP ridiculamente baixo, 0.59 mas não tem problema, não é a única métrica necessária mas pelo menos com relação a preço de tela claro que se for de repente somar tudo e vender dá mais do que esse patrimonial aqui mas de fato que comprando na bolsa tá bem barato número de cotistas, 155 mil cotistas, bastante coisa também considerando que o IPO do fundo foi em 2012 os mais antigos aí da bolsa, menos com certeza os mais antigos aí de lajes corporativa e ainda com relação ao preço, gosto sempre de olhar aqui no Fundamentos BRCR11, fundamentos.com.br aqui patrimônio líquido versus valor de mercado essa linha verde aqui, o valor de mercado, vejo como tá caindo o patrimônio líquido, ele cresce, normalmente cresce ao longo do tempo tem uma queda aqui, mas talvez pela desvalorização, talvez né de alguns imóveis, mas de fato tá historicamente tá mais barato que 0.59 é a mínima aqui do valor de mercado desde todos, se você for pegar pelo menos aqui no Fundamentos desde 2017 menos ele tá mais barato desde 2017 é quando o fundo tá mais barato mas perceba que o dividendo pago pagava R$ 0,50, deu uma diminuída para R$ 0,47, mas vários outros fundos tem o BRCR no portfólio eu fiz a conta e os fundos de fundos, é claro os fundos híbridos aí mas são 33 fundos que tem o BRCR11 no portfólio o equivalente de mercado, R$ 1,55 bilhão é bastante coisa, aqui foi o cálculo aqui da gestora dá o dividend yield de 10, uma vacância física de R$ 23,5 uma leve diminuída com relação aos vídeos passados vacância financeira também uma leve diminuída também em relativo considerando aí os vídeos passados os relatórios gerenciais passados diminuiu aqui, né a vacância, foi ao final do mês de outubro porque é inferior ao meio deles anterior por novos contratos, né Dourada, Montau, Torre Almirante tem esse Senesp que está bastante complicado também, veio diminuindo um pouquinho a vacância financeira olhando aqui no portfólio, né nós temos aqui vários AAA uma quantidade boa de AAA mas aqui também a vacância mesmo assim, ó Exetal, vacância no caso aqui, Diamond Tower AAA, 25% é algo bastante total aqui claro, os que também tem Torre Almirante no Rio de Janeiro o AAA 57% também de vacância bem, é algo bastante complicado uma parte boa aqui é a tipicidade dos contratos 85,5% é de contratos atípicos outra informação importante cronograma de vencimentos aqui uma boa parte vai vencer apenas em 2024 então vamos ver como o mercado de laje vai se comportar agora em 2023 composição do portfólio que eu não vou passar que não dá pra ver muito bem mas são vários aqui eu não vou ficar passando de um por um eu já falo melhor sobre o portfólio em outros vídeos também beleza pessoal um vídeo mais curtinho vídeo de atualização vacância diminuindo pouco tá barato cada vez ficando mais barato né, um PVP caindo pra caramba e aí, o que você acha do BRCR11 obrigado por você ter ficado até aqui vê lá no TikTok também ribeiro.ivan.84 eu espero ver você no próximo vídeo tchau e aí o